Bem-vindo ao GamesDN. E hoje estamos aqui contando os 10 melhores jogos do PS5 que dominaram o mundo dos games em 2023, incluindo títulos exclusivos e multiplataforma que conquistaram tanto o público quanto a crítica. O décimo jogo é o Lies of Pay. Os jogadores assumem o papel do boneco robô Pinoc, enquanto ele procura por seu criador Gepetto em meio a uma revolta de robôs. Os jogadores influenciam o resultado final do jogo graças à habilidade de Pinocchio de mentir, o que abre várias possibilidades. Assim como os outros títulos semelhantes, Lies of Pay foi projetado para ser o mais difícil possível. E apesar da curva de aprendizado exigente, os fãs encontrarão um lugar empolgante uma vez acostumados a ameaças com chefes formidáveis. E é o conjunto de movimentos unortodoxo de Pinocchio. Para dominar as mentiras. Mantendo os jogadores atentos. Em nona posição, The Tales Príncipe 2. O primeiro Tales Príncipe cativou os jogadores com o quebra-cabeça desafiador. E uma narrativa filosófica fascinante. Lançado em novembro, esta sequência é uma sucessora digna, repleta de designers de quebra-cabeças intrigantes e diálogos reflexivos. Ambientado em um futuro onde androides povoam a terra, The Tales Príncipe 2 segue o protagonista desmendando os segredos de uma mega estrutura misteriosa. Cada ambiente tem o seu próprio tema. Mantendo o jogo atualizado com uma narrativa envolvente e dilemas morais complexos que adicionam peso à jogabilidade. Sendo que o quebra-cabeças conectados ao destino final dos androides havia um antigo poeta que colocou isso da melhor forma. Em oitava posição, temos Street Fighter 6. Logo após uma recepção um tanto morna para Street Fighter 5, a Capcom voltou com força com o superior Street Fighter 6. Enquanto a versão anterior facilitava, o sistema de controle reformulado desta edição vai na direção oposta. Combo são essenciais e os jogadores podem executar movimentos coreografados lindamente durante as batalhas, com habilidades dos personagens trazendo um aspecto criativo forte para a estratégia. O modo World Tour também adiciona um novo elemento à série. Permitindo que os jogadores percorram o mundo de Street Fighter, Street Fighter 6 tem sucesso graças a um estilo de jogo simples mas divertido que permite oferecer ação de alto impacto que os fãs adoram. Em sétima posição, temos Star Wars Jedi Survivor. Continuando a história a partir do Fallen Order de 2019, Survivor mostra o Cavaleiro embarcando em uma outra aventura emocionante pela galáxia. A sequência amplia tudo o que fez o primeiro jogo, com mapas mais expansivos, mais habilidades com força e cinco estilos diferentes de sabres de luz. Um mundo muito maior e cheio de NPCs dá ao jogo uma sensação de mundo aberto. Tem tudo o que você poderia querer de um jogo de Star Wars, seja a ação acelerada do sabre de luz ou a exploração de mundos distantes. Enquanto a versão para PC teve o problema de desempenho, o lançamento para o Playstation foi uma experiência muito mais suave no geral. Survivor é um jogo de aventura, de ação excepcional que se passa em um período fascinante na linha do tempo de Star Wars. Em sexto lugar, temos Dead Space. Uma década desde seu último lançamento, a série Dead Space voltou à forma com o remake do jogo original. Embora o contorno geral seja o mesmo, o remake faz um trabalho melhor em tornar o protagonista Isaac Clarke um herói relacional. O ambiente também é mais acessível em termos de exploração. Ah, e mencionando toda a violência, isso está ainda mais assustador desta vez. Dead Space de 2023 mantém-se fiel às suas raízes de horror, pois os jogadores precisam de vigilância constante para sobreviver à atmosfera pulsante e o combate envolvente que é fácil de se perder. Graças às melhorias na jogabilidade e na história, tanto os fãs antigos quanto os novos têm uma experiência fresca perando a bordo do aterrorizante USG Ishimura. Em quinta posição, temos aí o Resident Evil 4 Remake. Os remakes de Resident Evil foram bem recebidos em sua maioria. E o Resident Evil 4 leva isso ainda mais longe, com uma jogabilidade renovada e uma atmosfera mais assustadora. E é uma caracterização mais profunda. O remake tem um herói lutando pela vida a cada momento. Eliminando os elementos mais bregas da entrada de 2005, o combate também foi aprimorado com um senso surpreendente de realismo. E as lutas contra chefes destacam o melhor habilidade particular de cada vilão. Isso é exatamente o que o remake deveria ser, mantendo o que fez no jogo original ótimo e superando-o em muitos aspectos também. Em quarto lugar, temos Final Fantasy XVI. Em vez de seguir o modelo RPG usual, Final Fantasy XVI é uma instalação pesada em combate que toma uma nova e audaciosa direção. É semelhante em jogabilidade a franquias como Devil May Cry, com uma estética parecida com a do Game of Thrones. Não espere ser desviado por missões secundárias. Final Fantasy XVI vai direto ao ponto. Os jogadores assumem o controle do herói Clive, que está em uma busca por vingança enquanto as nações de Valência entram em guerra. O cenário mais sombrio complementa o maior destaque no gameplay agressivo lançado mais de três décadas desde o início da franquia. Final Fantasy XVI é exatamente o tipo de reinvenção que a série precisava. Em terceira posição temos o Alan Wake 2. O Alan Wake de 2010 foi um suspense total, mas dedicou uma boa quantidade de tempo às sequências de ação. Sua tão aguardada sequência tem um ritmo mais lento e mais suspense, abraçando totalmente os seus temas de horror. Dividido entre os personagens Alan Wake, o agente da FBI, a saga Anderson, o jogo mergulha os jogadores em um mundo sombrio de horror sobrenatural. Com suprimentos e defesas limitados, cada encontro com inimigos está repleto de perigo, enquanto isso, o lugar da mente atua como um espaço para resolver as pistas do jogo. Alan Wake 2 está entre os melhores do gênero de sobrevivência de terror, colocando os jogadores em um ambiente assombrado, que é um ótimo cenário para os jogadores explorar. Em segunda posição temos um joguinho da Marvel, que é o Spider-Man 2. Seguindo o seu antecessor acalmado pela crítica, Spider-Man 2 é maior, melhor e mais ousado. A sequência tem Peter Parker e Miles Morales como co-protagonista, desenvolvendo sua história lado a lado, enquanto enfrentam o caçador e outros vilões. O simbionte Venom concede a Peter novas habilidades, mas também exerce uma influência corruptora. O resultado é uma história empolgante e cheia de ação, com mecânicas de jogabilidade novas e emocionantes. Os conjuntos de movimentos exclusivos de Miles e Peter diversificam ainda mais a jogatina. Seja lutando contra vários inimigos ou enfrentando chefes, Spider-Man 2 constrói com sucesso sobre a fórmula estabelecida do original, oferecendo entretenimento. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino para notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Você tem a opção também de ser notificado para vídeos ocasionais ou todos eles. Se estiver no celular, certifique-se de acessar suas configurações e ativar as notificações para receber todos os novos vídeos do canal. Em primeira posição temos Baldur Gate 3. Isso pode ser apenas o RPG, mas completo já criado. Baldur Gate 3 oferece um mundo de possibilidades quase que infinitas, proporcionando um incrível valor de replay apesar do grande elenco do jogo. Cada personagem tem traços e origens distintas. Suas raízes em Dungeons & Dragons ganham vida em um mundo expansivo e aberto, que mergulha fundo em missões de todos os tipos. Isso é levado ainda mais pelo ambiente não-linear, onde os jogadores podem jogar qualquer missão sem serem sobrecarregados pela história principal. Devido à multiplicidade de classes à sua disposição, cada jogada pode ser personalizada de acordo com as suas preferências. Graças aos níveis inigualáveis de liberdade em um estilo de jogo impulsionado pela qualidade, Baldur Gate 3 é inspirador do início ao fim. Mas e aí pessoal, qual jogo de PS5 conquistou você em 2023? Deixe nos comentários para a gente saber aqui. Se você curtiu esse vídeo, confira outros vídeos do GamesDenny, e não esqueça de se inscrever e ativar o sino para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes. Eu vou ficando por aqui, mas eu te convido a assistir um outro vídeo que a gente postou aqui no canal recentemente, que é o Top 10 Jogos Desconhecidos do PS2. Está inédito esse vídeo e te convido a conferir ele. O card está logo acima ali para ficar mais fácil para vocês. Até mais, bye bye e fui!